Oberto de avião 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 Foi por medo de avião Que eu segurei e peguei na primeira vez a sua mão Agora fica fácil Todo mundo compreende aquele pó que me Vai, manda, amor, seu bem Agora fica fácil Todo mundo compreende aquele pó que me Vai, manda, amor, seu bem Aquele pó que me Vai, manda, amor, seu bem Não pode, pode fazer a letra machucada e falda Fácil do planeta Liberado Aplausos 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 Aplausos